Muito bom, Patrone. Exatamente nessa linha que você comentou, no final do mês de maio, no dia 27 de maio, a nossa ministra, Tereza Cristina, o secretário de Inovação do Ministério da Agricultura, o secretário Fernando Camargo, junto com os outros secretários, lançaram o Programa Nacional de Bioinsumos. Esse programa veio exatamente para poder ampliar e fortalecer o uso dos bioinsumos, o uso de insumos de ativos biológicos, digamos assim, na agropecuária brasileira. Em síntese, esse programa está baseado no escopo de três grandes pilares. O primeiro pilar é exatamente o uso, desenvolvimento e o fomento de bioinsumos nas cadeias produtivas da produção vegetal, aplicação de bioinsumos em vertentes associadas a controle de pragas, controle de doenças, bioinsumos também associados à sua aplicação na fertilidade do solo e na nutrição de plantas, bem como também bioinsumos aplicados no manejo do sistema de produção vegetal. O segundo escopo, Patrone e ouvintes, é a aplicação dos bioinsumos nas cadeias de produção animal. Os bioinsumos nas cadeias de produção animal são aplicados não só para a saúde animal, para a saúde dos nossos rebanhos, como a utilização de bioinsumos para controle de parasitas, controle de nematóides, que são os vermes, controle de moscas, como o exemplo clássico da mosca do chifre, moscas dos estábulos, como também o uso de bioinsumos, a exemplo de fitoterápicos, que são utilizados para controle de doenças e de infecções animais, como também o uso na alimentação animal. Aqui eu queria fazer um destaque nesse segundo escopo, que quando nós falamos de bioinsumos para aplicação animal, também está incluído no programa o uso de bioinsumos no setor aquícola, na produção de pescados, de modo geral, e na para-produção de pescado, não só para o uso no manejo sanitário, como também no manejo zootécnico, nutricional, e mesmo aplicação para o controle de qualidade e tratamento da água utilizada, e de forma ampla também no manejo animal. O terceiro escopo da aplicação do programa de bioinsumos é o uso dos bioinsumos nos processos pós-colheita e no processamento de produtos de origem animal e origem vegetal. Por que é importante destacar isso? Porque, na maioria das vezes, os nossos produtores, os agentes do setor agropecuário, conhecem e estão mais acostumados a ouvir a aplicação de bioinsumos no setor vegetal, principalmente inoculantes, probióticos, estimulantes. Mas nós temos hoje um rol de bioinsumos contemporâneos que são utilizados, por exemplo, como filmes, ou como biofilmes para revestimento de folhosa, de frutos, de legumes, e que contribuem, por exemplo, para aumentar o tempo de prateleira e estender o tempo de consumo desses alimentos. Perfeito. Então, de uma maneira sintetizada, o Cleber trouxe aqui, então, os grandes objetivos do programa, essencialmente fortalecer, desenvolver, apoiar o desenvolvimento dos bioinsumos, e como ele bem classificou, três escopos, na área vegetal, na área animal, e na área de processamento dos alimentos, tanto de origem animal quanto de origem vegetal, ele sempre ficando ali na história do filme, que envolve alguns alimentos e permite um tempo de duração maior deste alimento. Cleber, antes de eu passar a bola aqui para a Amália, eu queria que você explicasse, então, de que forma se dará ou vai se dar esse incentivo, essa busca por esse desenvolvimento? Quais são as ferramentas que o programa dispõe a oferecer para que, de fato, esse incentivo saia do campo teórico e se torne prático? Nós temos várias iniciativas que visam estimular o desenvolvimento do programa de insumos e as suas vertentes. De forma imediata, inclusive, dando continuidade à implementação do programa, desenvolvimento do programa, na semana passada, a nossa ministra Elisa Cristina, ao anunciar o lançamento do plano Safra, foi destacada no plano Safra linhas de crédito e fomento para os produtores rurais, para tanto aquisição de bioinsumos como também aquisição de equipamentos voltados para a indústria de bioinsumos. Especificamente, dentro do plano Safra, nós temos duas linhas de crédito, uma linha que é a linha do Inovagro, onde o produtor rural, além de poder adquirir insumos biológicos para a sua atividade agropecuária, ele pode também adquirir equipamentos para desenvolvimento de bioinsumos na sua propriedade ou junto com cooperativas. E a outra linha é a linha exatamente denominada PRODECOP, que é a linha de fomento e de crédito para a aplicação de bioinsumos, para a aquisição de bioinsumos e equipamentos pelas cooperativas. Além disso, patrão, eu queria atualizar que nós estamos desenvolvendo uma parceria com a FINEP para acesso e fomento a bioinsumos para o desenvolvimento da indústria de bioinsumos. E aí, indústria no sentido amplo, tanto alavancagem de startups, indústrias nascedoras, como também indústria de pequeno, médio e grande porte. E destacar também que dentro do programa a BNDES Agro, existe uma linha aberta para empreendedorismo no setor agropecuário, onde o bioinsumos também está contemplado. Perfeito, perfeito. Então, já bem exemplificado aí, de que maneira se dá esse incentivo, de fato, com linhas de crédito, com recursos a taxas de juros reduzidas, evidentemente, tanto para produtor rural, quanto para cooperativas, e agora destacando essa parceria também que pode beneficiar as indústrias. A gente está vendo ali já o Bartolomeu Brás, presidente da ProSota, com a gente. Boa noite, Bartolomeu, seja bem-vindo. Pegou bem no início da conversa, chegou na hora certa. Boa noite, desculpa aí o atraso, eu estava chegando de viagem a Brasília. Boa noite, Cléber, boa noite a todos. É uma satisfação mais uma vez a gente estar aqui. Boa noite, mais uma vez a gente estar aqui, batendo papo e buscando soluções para o agro. Maravilha, Bartolomeu. Satisfação nossa contar com a sua presença aqui. Como eu disse, está bem no começo mesmo, chegou exatamente no ponto. Daqui a pouquinho eu passo a palavra para você, Bartolomeu. Eu queria só trazer a primeira participação, então, da Amália. A gente viu ali o Cléber falando sobre a importância desse incentivo, né, Amália? E justamente de que maneira ele vai acontecer. Mas vamos começar um pouquinho do início ali, né? Vamos explicar o que é o bioinsumo para a nossa audiência, o que se caracteriza, se define como bioinsumo, né? Qual a visão da indústria com relação a esse tema? Perfeito, Patrone. Bom, conforme exposto pelo Cléber, os bioinsumos englobam um rol de produtos que envolvem desde inoculantes, desde produtos para a produção vegetal, como para animal. No caso, nós vamos, nós vamos, como o Crop Life, expor um pouco mais os produtos para a defesa vegetal, que são os biodefensivos. Nesse caso, os biodefensivos, nós chamamos como, são produtos formulados à base de micro-organismos ou macro-organismos de controle. nós falamos que nós potencializamos o uso do inimigo natural, que está presente no meio ambiente. Também tem os extratos vegetais que podem ser utilizados também no controle de pragas e doenças. Perfeito. E só mais uma pergunta. Eu quero te dar também essa explicação. Fique à vontade. A visão da indústria. Não, eu... A visão da indústria. Bom, nós vemos com bons olhos esse programa de bioinsumos. É a primeira vez que nós temos um programa do governo voltado para esse tipo de produtos, sendo que as primeiras regulamentações desse segmento ocorreram em 2006. Nós seguimos a mesma lei e decreto dos agroquímicos, mas nós somos regulados por normas infralegais posteriores. Então, os micro-organismos, eles foram regulados em 2006. Então, há uma necessidade de um trabalho mais minucioso nessa área, na parte regulatória e também na parte de extensão rural também. Nós fizemos um trabalho recentemente onde verificamos que há uma ausência de conhecimento por parte do produtor rural no uso dessas tecnologias. Perfeito, perfeito. Muito bem destacado também, viu, Amália? Amália que representa aqui a CopLife Brasil, uma associação que representa as indústrias, os agentes de desenvolvimento e inovação nas áreas de biotecnologia, germoplasma, defensivos químicos e biodefensivos, já destacando essa importância do programa do governo federal dar atenção merecida e esse incentivo necessário para essa área tão importante e que representa para muita gente uma nova era da nossa agropecuária. Entendo que esse é um ponto comum e vários agentes comentam a mesma coisa. É bem isso mesmo, Bartolomeu Graça, presidente da ProSoja Brasil. O produtor já faz uso de muitos produtos ditos biológicos, muitos agentes biológicos. Como que os produtores de soja em especial enxergam esse tema, a importância, a relevância do que o insumo? Olha, acho que a importância é muito grande, era um sonho do produtor rural regulamentar isso, fazer um programa. O produtor rural hoje fica satisfeito de ver o Ministério da Agricultura em Embrapa, junto, através do Kleber e agora no Ministério da Agricultura. A ministra Tereza sempre nos relatou a importância de levar mais essa opção à produção agrícola tropical brasileira e a gente tem buscado cada vez mais inserir produtores no uso de biológicos. Os biológicos eles trazem para o produtor rural um custo menor de produção. No momento em que estamos vivendo agora esse ano um dólar muito alto e os produtos importados têm chegado a nós produtores num preço muito elevado e os bios insumos eles vêm de encontro a ser um produto nosso um produto interno um produto que deve ser regulamentado sim como a nossa colega disse isso para se fazer o uso desse produto tem que estar acompanhado com o responsável técnico da propriedade o engenheiro agrônomo que seja o responsável para aquela área nós buscamos sempre essa regulamentação buscamos sempre o uso do on-farm dentro da propriedade que se faça de forma que tenhamos um protocolo que tenhamos um protocolo feito pela Embrapa Ministério da Cultura enfim também os sistemas esses que pode fazer essa extensão rural que foi colocada aqui a extensão rural é que chegue essa pesquisa ao produtor rural a gente vê que nós temos a EMATER que poderia estar fazendo isso melhor e pode alguns estados mais ao sul ela tem uma força muito grande mas nós precisamos de usar o Senar também para que ele possa chegar com essa pesquisa com essas informações precisa até os nossos técnicos das propriedades rurais dentro das fazendas para que seja assim um insumo de enorme importância hoje os produtores têm buscado cada vez mais até porque os nossos custos estão muito altos a ineficiência dos produtos químicos têm sofrido por ser um país tropical dificuldade de liberação de novos insumos então a gente vê como o bioinsumos está chegando na hora e nós precisamos de alavancar isso fazer uma união das forças a indústria também participando nós temos excelentes produtos já sendo usados nas nossas propriedades rurais que vem da indústria com regulamentação e sim nós também buscamos essa regulamentação dentro de assistências técnicas para que nós possamos fazer um on-farm com segurança e trazendo um bom custo diminuindo o custo para o produtor e com certeza um custo para toda a sociedade brasileira excelente Bartolomeu vou até recapitular alguns pontos que você trouxe aqui que a sua fala tem vários pontos importantes que merecem ser destacados primeiramente você abriu dizendo que é um sonho do produtor regulamentar então os bioinsumos os produtos biológicos ou seja nortear as pesquisas e o desenvolvimento e fomentar isso seria um sonho então sintetizando com o que os demais participantes falaram e aí você falou dois pontos fundamentais redução de custos que claro leva os produtores a voltarem os olhos com mais afinco para a utilização do insumo mas falou da importância da produção on-farm ou seja dentro da fazenda e de que essa produção ela possa ser orientada também ou seja sugerindo a extensão a assistência técnica a extensão rural tanto do sistema S quanto das ematerras e outras outras entidades que realizam esse trabalho de incluir aí no seu cronograma no seu escopo de treinamentos justamente algo voltado a essa linha ou seja para que o produtor receba essa orientação e isso possa ser ampliado de uma maneira segura resumi bem acho que esse é o ponto você trouxe um ponto extremamente importante ou seja há um novo caminho pela frente e é preciso pavimentá-lo para que ele possa fluir com mais exatidão é isso? É isso mesmo Patrono a gente tem a Embrapa que é a nossa escola mestre que é que onde traz a nossa pesquisa que traz a ciência junto o Kleber sabe muito bem a gente já tem feito um trabalho lá com a equipe da Embrapa com a Rose enfim com outros técnicos lá da Embrapa onde a gente tem buscado cada vez mais aperfeiçoar o uso desse produto que ele possa chegar em benefício aos produtores rurais brasileiros e é outros pontos importantíssimos a gente vê a cadeia de remineralização também que é importante já se usa mas nós temos que avançar na remineralização também na roxagem enfim são pontos que a gente já está trabalhando há muito tempo tem um grupo muito grande de produtores que é o GAS esse grupo de agricultura sustentável onde os produtores já buscam através da ciência de grupos de produtores fazerem esse on-farm nas propriedades rurais para que diminua o custo de produção e ofereçam um produto menos agressivo tanto ao meio ambiente como também aos pesticidas então é um momento interessante da gente debater foi um momento interessante que essa esse programa de bioinsumo está chegando agora aos produtores rurais num momento importantíssimo onde nós estamos com custo elevado de produção e dificuldade de controle de algumas pragas então a gente vê que o on-farm pode ser uma solução muito importante para o Brasil tropical e nos próximos anos perfeito perfeito então Bertolo meu braço presidente da Proxágio Brasil antes de voltar para o Kleber eu queria então aproveitar a presença aqui da Amália para falar justamente desse ponto o Bartolomeu tocou aqui na questão do on-farm ou seja a produção dentro da fazenda qual a avaliação da Proxágio Brasil a respeito desse ponto? Perfeito assim como falou o Bartolomeu nós estamos num momento agora onde o custo temos uma pressão com relação ao custo principalmente dos produtos importados e mais de 80% da matéria-prima da indústria nacional nesse sentido assim como pontuado pelo Bartolomeu nós sim como indústria nós temos nós não somos contra a produção dentro da propriedade de biológicos isso fique bem claro na verdade o que nós somos a favor e precisamos trabalhar em conjunto é em prol da regulamentação e que essas regras elas sejam similares a da indústria com questão assim como colocado pelo Bartolomeu priorizando a questão de segurança parâmetros responsável técnico é mais nesse sentido então é até um ponto positivo ver os produtores estarem investindo em biológicos ou seja aumentando a taxa de adoção desses tipos de produto então a gente a gente pode sim trabalhar nesse programa de biomas somos um denominador comum para que todos saem benefícios dentro desse sistema perfeito perfeito Maria obrigado pela resposta pela participação também dando sequência ao tema produção farm produção na indústria também então a visão da indústria de fato de que é preciso buscar a regulamentação agora eu vou passar a participação novamente para o Kleber mas Kleber eu queria trazer o seguinte primeiro a participação do público que está com a gente pelo Instagram vamos lá quem estava aqui conosco o Washington dizendo que o bioinsumos cresce mais de 30% ao ano é mais flexível que esse realmente é o futuro da agropecuária aí o Cícero Gerro pelo Facebook ele comenta o que você dizia do plano safra e das linhas disponíveis para a produção de bioinsumos ele coloca bom para as indústrias BNDES agro certo ok mas a gente outros agentes tipo o Banco Brasil Bradesco Caixa Econômica outros poderão também operar por esse programa vamos esclarecer a nossa audiência aqui o plano safra é um plano do governo liderado pelo Ministério da Agricultura e os principais operadores das linhas de crédito do plano safra são exatamente o Banco do Brasil a Caixa claro outros bancos também participam e o fomento para o programa do insumo já estão dentro das linhas de crédito como eu comentei tanto da linha Inovagro como da linha Prodecop do plano safra e o acesso é o acesso tradicional como ocorre sempre ocorreu para os produtores quando ele por exemplo toma crédito para poder financiar uma área de implantação de soja de algodão de milho enfim dentre outras operações mas deixa eu aproveitar aqui patrão se você me permite complementar a fala da Amália de batolomeu no que se respeita a regulamentação e fortalecer o marco normativo na linha dos insumos no mesmo dia que foi lançado pelo Ministério da Agricultura o programa nacional de insumos os colegas da Secretaria de Defesa Agropecuária colocaram à disposição da sociedade duas duas consultas públicas exatamente nessa linha do que a Amália comentou uma das consultas públicas que está aberta para a opinião da sociedade do setor produtivo e o batolomeu e da indústria e dos digamos assim dos potenciais novos investidores ou entrantes no segmento de insumos uma tem a ver exatamente com ajustes na regulamentação que diz respeito a fitoquímicos ou seja extratos vegetais de modo geral que tem aplicação e efeito agrotóxico ou correlata agrotóxico e a segunda consulta pública é exatamente na linha do que a Amália falou que são os bioinsumos derivados de micro-organismos que também precisam sofrer ajustes na sua regulamentação então aproveitando a audiência desse debate do canal rural fazer estimular a sociedade a vocês que nos assistem a acessar essa consulta pública opinar é importante ouvir todos os setores todos os atores das cadeias de produção para poder contribuir para a evolução da nossa regulamentação que diz respeito a bioinsumos perfeito eu queria aproveitar a tua participação aqui também já que a gente está falando de regulamentação vou estender um pouquinho para registros o registro de um insumo ele segue a mesma sequência as mesmas exigências de um produto químico ou não e hoje a gente tem o que no Ministério de Cultura cerca de 265 produtos de defensivos biológicos registrados esse é o número exato atual agora em síntese ele segue um procedimento muito similar ao registro dos defensivos químicos é claro lá dentro do Ministério de Agricultura tem uma equipe especializada para poder promover essa análise nos últimos dois três anos tem aumentado o percentual de registro de insumos de base biológica e a proposta inclusive por lançamento também por ocasião no programa nós disponibilizamos uma plataforma que é o catálogo nacional de bioinsumos é um aplicativo e aí fica o convite para quem tiver curiosidade viu Patrone e quem quiser conhecer todos os bioinsumos oficialmente registrados no Ministério da Agricultura para as respectivas cadeias produtivas produtos e suas respectivas aplicações estão disponíveis no catálogo nacional de bioinsumos por meio do aplicativo bioinsumos então se você entrar tanto na plataforma do Google se você tiver sistema operacional Android ou na plataforma da Apple para sistema operacional iOS e digitar a palavra bioinsumos vocês vão ver um app lá desenvolvido pelo Ministério da Agricultura em parceria com a Embrapa onde você tem acesso a todos os defensivos de base biológica que está oficialmente cadastrado do Ministério da Agricultura seu respectivo fabricante inclusive endereço quem fornece a bula a orientação para os profissionais agrônomos a fazer a recomendação o respectivo receituário eu não vou te precisar em número porque esse catálogo ele está atualizadíssimo ou seja ele tem ele não tem delay o produto que foi registrado no dia de hoje se ele foi registrado no dia de hoje e entrou no sistema hoje mesmo ao você atualizar o seu aplicativo você já vai pescar e saber qual foi o último bioinsumo que foi catalogado mas a última consulta que foi no dia 27 de maio no dia do lançamento nós tínhamos 592 insumos de base biológica cadastrados no catálogo nacional de bioinsumos seguramente devemos ter alguns a mais no dia de hoje perfeito é o dobro do que eu falei só isso é o dobro do número que eu tinha mas a cada dia a cada semana isso sobe Kleber desculpa Kleber patrono se eu puder fazer uma colocação nesse momento fique à vontade fique à vontade aproveitando o que o Kleber comentou que é importante nós temos nós trabalhávamos com o setor regulado principalmente que nós utilizamos micro-organismos bactérias que exigem sete tipos de controle no caso precisam passar por testes de avaliação na Anvisa com questão a patogenicidade a questão a avaliação ambiental e eficácia agronômica no Ministério da Agricultura então precisa tomar esse tipo de cuidado para quando disponibilizar ativos e cepas para o produtor na propriedade então a necessidade não é só aqui no Brasil que passa por essas três avaliações ou esse produto regulado ao redor do mundo também passa nos Estados Unidos e na Europa pelos mesmos procedimentos então é importante garantir que esses produtos passam por esse processo para garantir a efetividade dos produtos dentro desse mercado Exatamente extremamente importante você pontuar isso também viu Amália muito bom mesmo eu queria voltar para a Amália uma pergunta mas antes Cleber eu não vou deixar aqui de tocar nesse assunto porque a gente está atendendo nossa audiência e aí o Cícero havia feito uma pergunta você respondeu ele pediu só um complemento da tua resposta ainda sobre o plano SAP é só para a gente fechar esse ponto aqui então Cícero pergunta o seguinte sendo mais específico pequenas empresas também poderão ter acesso aos financiamentos para a produção de insumo no plano SAP produtor independente no programa Inovagro e produtor associado a uma cooperativa associado a uma cooperativa no programa Prodecop agora empresa por si empresa independente empresa de mercado aí ela tem que acessar o programa BNDES Agro Perfeito mas aí tem a possibilidade então de buscar uma linha específica para esse fim sim no BNDES Agro agora para o plano SAP tem que ser ou produtor ou produtor associado a uma cooperativa Perfeito Cícero obrigado pela tua participação esperamos ter respondido aqui as suas dúvidas né o Kleber gentilmente também estendendo as informações obrigado pela tua pergunta agora sim vou voltar com a Amália Amália porque é um ponto que eu queria tocar contigo e aí vai ao encontro do que o Emerson Domênico aqui ele comentou a respeito da participação de hoje primeiro parabenizando os três convidados né por estar discutindo esse tema e com tanta riqueza de detalhes e ele pergunta justamente o panorama atual né do uso de bioinsumos especialmente né na área tanto agrícola quanto pecuária aqui no Brasil né como é que nós estamos hoje eu sei que a Coplight Brasil tem mapeado tem buscado pesquisas a respeito disso né Amália sim é é internacionalmente nós estamos na terceira nós ocupamos a terceira posição né atrás da Europa e dos Estados Unidos porém nós somos protagonistas mundial na utilização desses insumos nesse ambiente tropical como o Brasil então nós estamos fazendo todo o desenvolvimento de nós chamamos de tropicalização dessas tecnologias na Europa por exemplo é muito utilizado em estufas em ambiente fechado onde é muito mais controlado todo o sistema e aqui no Brasil não então aqui no Brasil né estão desenvolvendo técnicas de formulações adequadas para garantia da sobrevivência desses micro-organismos no campo né então apesar disso nós estamos em terceira posição é o mercado que mais cresce no mundo né estimativas internacionais estipulou um crescimento de 10% enquanto no Brasil chega de 15% a 20% né e hoje nós estamos ao redor de 675 milhões de reais mas com um crescimento muito acelerado então inclusive nos aspectos mundiais nós chegamos até em 5 milhões ainda nesse ano e a tendência é que duplique e em menos de 5 anos todo esse mercado perfeito mercado extremamente amplo o Brasil então aí com esse protagonismo no tropicalismo né na utilização em áreas tropicais evidentemente a área hoje utilizar em que se utiliza vocês têm algum parâmetro quanto a isso Amália? sim sim de produtos comerciais hoje nós estipulamos em 20 milhões de hectares e isso foi um grande avanço porque em menos disso em menos de 2 anos nós conseguimos que duplicasse essa taxa de adução perfeito muito bom Bartolomeu Brás cerca de 20 milhões de hectares de produtos comerciais como a Amália disse e claro a gente somar o que os produtores fazem dentro da fazenda a gente tem um universo muito grande na sujicultura especialmente utilizando já os produtos biológicos vocês têm uma estimativa da profissão geocasil olha acho que essa estimativa como a Mara colocou a gente sabe que a inoculação por exemplo a inoculação ela é usada praticamente em quase todas as áreas brasileiras ela ajuda muito aí a fixação de nitrogênio enfim ela já é é um produto biológico já há bastante tempo usado no Brasil e assim através disso as ospiril enfim outros produtos que está desenvolvendo espetecida biológico congecidas biológicos enfim produtos que cada vez está sendo descoberto aí e buscando cada vez aprimorar e melhorar esses produtos e eficiência deles no campo então nós acreditamos que está acima disso aí porque nós se a gente for pegar milho e soja hoje eu acredito que os 40 milhões de hectares já está sendo usado esses produtos biológicos aí tranquilamente até porque é o produto o produtor ele tem buscado muito buscar alternativas para a propriedade rural sempre baixando o custo a gente sabe que o produtor rural brasileiro ele é único no mundo ele vai atrás ele pesquisa dentro da propriedade ele busca parcerias ele faz inovação a gente vê aí os eventos da agricultura que aconteceu com o plantio direto enfim a adubação a lança ainda que para muitos ainda não é muito aceitável mas a produção agrícola hoje mais moderna mais moderna e mais bem preparada com bastante palha tem feito então a gente acredita que esse número é maior não temos dados estatísticos mas acreditamos que entre sorte e mil 40 milhões de hectares no Brasil já é usa algum tipo é lógico que o mix é algum tipo de biológico agora a gente está buscando produtores nós temos produtores aqui em Goiás em todo o Brasil cito o caso do Rogério Vian em Mineiros que já faz praticamente 100% de biológico então isso tem feito a diferença um trabalho muito bem feito com pesquisa com orientação técnica mas que a gente vê vários produtores avançando em outros pontos isso está acontecendo isso é bom isso é bom para a produção brasileira traz uma boa imagem e traz também um custo e uma melhor renda ao produtor rural perfeito o Rogério que aliás é um dos grandes ícones nesse segmento Bartolomeu só um minutinho só para complementar aqui o Bartolomeu só se ele citou o Rogério que é um dos grandes ícones da utilização de biossomos no Brasil certamente é sempre lembrado quando a gente toca nesse assunto então muito bem mencionado pelo Bartolomeu Cléber fique à vontade eu queria fazer a complementação a fala da malha do Bartolomeu exatamente nessa lógica do que o Bartolomeu estimou as estimativas são muito maiores é claro que a malha comentou aí os dados em cima de produção e de escala comercial mas se você considerar só para o segmento de inoculantes de base biológica os promotores de crescimento estimuladores de crescimento de planta que são utilizados essencialmente no Brasil para leguminosos claro que outras culturas usam também há uma estimativa de que nós usamos por ano algo em torno de 40 milhões de hectares com promotores de crescimento isso promove uma economia no Brasil da ordem de 13 bilhões de dólares pela redução e mitigação do uso de fertilizantes nitrogenados um outro parâmetro outro dado que nós temos para controle biológico em várias culturas e não só em grandes culturas como em minor crops também há uma estimativa de que o Brasil use algo em torno de 10 milhões de hectares e coincidentemente no dia de hoje Bartolomeu começando com os colegas da ABRAPA que é a Associação Brasileira de Produtores de Algodão eu recebi uns dados deles que até tomei nota aqui que só dos associados da ABRAPA os principais produtores de algodão alguns dos grandes produtores de algodão no Brasil no estado de Goiás por exemplo são utilizados hoje só para a cultura do algodão dos associados da ABRAPA no estado de Goiás próximo de 40 mil hectares de cultivo de algodão com controle biológico no estado de Minas Gerais cerca de 39 mil hectares e no Mato Grosso algo em torno de 1 milhão 130 mil hectares de algodão só da cultura de algodão que utiliza controle biológico sobre o ordenamento e associação da ABRAPA o que quer dizer com isso é as estimativas globais se nós pensarmos de forma acumulativa de todas as culturas de todas as áreas eu arrisco a dizer que seguramente passa de 60 milhões de hectares ano sim sim Patroni é importante destacar que quando eu falei de 20 milhões opa desculpa sim sim pode comentar são de produtos fitossanitários para controle de pragas não estou considerando nesse número os inoculantes e adubação orgânica dentre outros produtos utilizados também perfeito muito bem destacado ficou claro como a Amália dizendo ela já disse desde o início produtos comerciais que a gente mapeia e agora colocando de fato que são os produtos utilizados para defesa do campo eu queria aproveitar aqui que a nossa audiência está muito bacana o pessoal participando e aí eu vou jogar aqui para a Amália e também para o Cleber essa pergunta o pessoal está perguntando o seguinte a respeito da pecuária o Cleber citou que era um dos uma das premissas do programa também voltado para a produção animal e perguntaram se há exemplos práticos de alguns bioinsumos utilizados no campo da pecuária se poderiam citar aqui Cleber e a Amália fique à vontade para responder aqui a Maria Almeida Cleber por favor sim nós temos nós temos vários exemplos práticos é claro que o mercado de bioinsumos no setor pecuário não é tão grande tão pujante como o setor agrícola vegetal mas um exemplo prático concreto é o uso que nós chamamos de fungos entomopatogênicos ou seja são fungos que se dispersam sob a forma de ifa onde a aplicação para o animal por exemplo para bovinos principalmente para ruminantes é feito de via oral e quando o animal defeca aquele fungo se multiplica nas fezes do animal no bolo fecal e ao o verme se multiplicar seja sobre a forma de lava ou uma lava da mosca dos estábulos a mosca dos chifres a desenvolver no bolo fecal esse fungo enreda aquela lava enreda aquele parasito e mata a lava do parasito dentro também outras aplicações como o uso de também de insumos tem um grupo muito forte em São Paulo liderado pela Exalc que desenvolve insumos por meio de ácaros são ácaros que são utilizados com parasitoides para poder controlar por exemplo mosca dos estábulos mosca dos chifres carrapatos existe sim várias aplicações de insumos no setor pecuário também Perfeito então respondida a pergunta da nossa audiência vamos tocar adiante então Maria Almeida e aí da Beatriz que também havia perguntado a respeito da pecuária como utilização e alguns exemplos colocados Amália vamos lá uma grande pergunta que muita gente faz é possível ser natural vamos dizer assim e ter alta tecnologia ou seja fazer uso abrir a mão da utilização dos químicos e ter alta tecnologia e ter alto rendimento sim essa pergunta é pertinente porque muita gente associa o biológico a como voltar para as origens a utilizar o uso de inimigos naturais apenas mas o que as indústrias fazem é muito mais do que isso elas multiplicam além de multiplicar esses micro-organismos esses inimigos naturais elas são responsáveis pelo desenvolvimento desses produtos da seleção da melhor cepa então essa cepa ela é mais eficiente ela é avaliada para isto avaliados processos de multiplicação que são mais efetivos e que garante a virulência dessa cepa processos de formulação que garantem que esses produtos que essas cepas continuem vivas eficientes e que explorem a sua eficácia no campo então sim é possível é possível a gente implementar tecnologias inclusive na parte de desenvolvimento de produto a biotecnologia é bastante empregada também então sim é possível então quando você fala de o uso de controle biológico não é voltar ao passado é muito pelo contrário é utilizar o que melhor tem um micro-organismo ou um inseto através de técnicas também de formulações adequadas perfeito ou seja não é voltar para o passado é olhar para o futuro fazer o futuro ajudar construir o futuro e aí eu volto para o Kleber que o Bartolomeu mencionou um ponto que é muito importante na fala dele citou ali imagem do Brasil lá fora ou seja muitas vezes a gente está caminhando para o futuro e esse pode ser um caminho que nos leve a melhorar a nossa imagem de certa forma Kleber acaba se tornando um trunfo na manga uma resposta às críticas que são feitas à nossa produção agropecuária também patrônio também mas veja bem a agricultura brasileira de modo geral era uma agricultura de base sustentável independente do programa de insumo independente dessa temática aqui claro que vem fortalecer a sustentabilidade da agropecuária brasileira mas se nós analisarmos pegarmos dados concretos o Bartolomeu por favor fique à vontade para me corrigir alguns pontos relevantes em termos de sustentabilidade da nossa agricultura qual país do mundo planta próximo de 30 milhões de hectares de soja utilizando um sistema de fixação biológica de nitrogênio contribuindo não só para a descarbonização para uma mitigação de gás de efeito estufa qual nação no mundo tem algo em torno de 20 milhões de hectares que utiliza plantio direto na palha principalmente de grãos especialmente a soja quem tem 15,1 milhões de hectares de sistema de integração lavoura pecuária floresta e nesses números que eu estou falando aqui o bioinsumos veio exatamente para poder contribuir alavancar e fortalecer a nossa agricultura de base sustentável o que eu quero dizer com isso é a sustentabilidade da nossa agricultura e a pujança dos nossos produtores em se preocupar com a sustentabilidade do futuro não é de agora nenhum setor econômico sem medo de errar é tão sustentável e tão descarbonizante quanto a nossa agricultura afinal de contas quando você tem algo aí próximo de 30 milhões de hectares utilizando FBN utilizando plantio direto nós estamos contribuindo não só para a estocagem reciclagem de carbono de reciclagem de CO2 e estocagem de carbono no solo mas também para conservar a água e fortalecer nossos mananciais hídricos e o olhar do programa de insumos é exatamente fortalecer a lógica do desenvolvimento sustentável da nossa agropecuária Perfeito Cleber acho que extremamente bem pontuado o que você colocou muitas vezes as críticas a nossa produção agropecuária elas acabam quando a pessoa vem conhecer de fato a nossa realidade acho que elas param por aí mas como muitas vezes elas ecoam e a gente sabe o quanto ecoam lá fora como você disse acaba sendo um ingrediente a mais uma carta na manga a mais para reforçar essa base sustentável da nossa agropecuária Bartolomeu queria falar a respeito Bartolomeu sim colocou muito bem nós temos aqui no Brasil um compromisso muito forte com o meio ambiente o produtor rural tem esse compromisso dentro das suas propriedades rurais já fazendo ali o consórcio de sustentabilidade nas áreas de reserva legal APPs enfim e o incremento maior além de nós termos as reservas ambientais dentro das propriedades privadas fora os parques que nós estamos falando nós estamos buscando mais alternativa o Cleber citou alguns pontos muito importantes quem faz tanto plantio direto eles assustam quando a gente viaja fora do Brasil eles assustam com a quantidade de áreas com plantio direto como que a gente faz duas safras três safras consecutivas tipo soja milho em sequência e depois a pastagem que nós estamos fazendo essa integração que tem dado muito certo principalmente em áreas que eram de pastagem desdegradada então esses ganhos que nós já oferecemos aí ao meio ambiente como a agricultura mais sustentável de longe muito mais sustentável no mundo nós estamos buscando mais alternativas que é o trabalho biológico e a gente busca ele também além de mostrando essa preocupação com o meio ambiente preocupação com a manutenção porque nós produzimos em solos pobres agronomicamente nós precisamos de um ambiente bem melhor de sistema radicular enfim porque nós estamos produzindo em regiões que tem cascalho e que tem teor de argila próximo a 8 10% então tudo isso a gente tem que refazer esses solos preparar esses solos e ainda fazer com que essas propriedades sejam sustentáveis economicamente então esse é o ganho que o Brasil tem feito o protagonismo brasileiro na proteção ao meio ambiente tem acontecido e cada vez o produtor tem buscado alternativas e eu digo que o biológico será um grande outro evento da produção agrícola brasileira perfeito a gente está caminhando aqui para o fim da nossa transmissão mas antes de pedir as considerações finais eu queria que o Cleber trouxesse aqui um ponto importante que o Ministério da Agricultura tem reforçado inclusive desde o lançamento do programa mas batido na tecla de que esse é um passo importante para que a nossa agropecuária seja cada vez mais inserida na chamada bioeconomia eu queria que você explicasse esse conceito para a gente Cleber Exatamente Patrone nós temos uma oportunidade ímpar como de certa forma disse o Bartolomeu de protagonizar uma nova agricultura se nós fizermos uma análise muito rápida nós tivemos nós estamos passando pelo segundo ciclo segunda onda da agricultura tropical a primeira foi o movimento da monocultura da revolução verde isso foi entre os anos 70 até meados dos anos 90 estamos vendo um momento de sistemas integrados de produção da descarbonização do processo produtivo como disse o Bartolomeu mas eu não tenho dúvida que o Brasil será o protagonista da agricultura de base biológica por quê? porque a bioeconomia e as novas economias estão aí e vieram para ficar e qual país do mundo tem a mega biodiversidade como a nossa como a biodiversidade brasileira quem tem a oportunidade de ser protagonista e continuar fortalecendo o desenvolvimento sustentável da humanidade e da agropecuária será o Brasil então o programa de insumos é o início de uma grande plataforma voltado para desenvolvimento da bioeconomia e a nossa agricultura para quem sabe aí no horizonte de tempo muito curto darmos o terceiro salto da revolução agrícola no mundo perfeito e aí a partir disso eu peço já então Kleber Kleber Soares que é diretor do departamento de inovação do ministério da agricultura as suas considerações finais suas contribuições para essa noite Bom, eu queria deixar uma mensagem aí de otimismo uma mensagem positiva para os nossos agricultores para os nossos ouvintes para esse setor tão pujante que segura a economia brasileira de que o mundo depende do agronegócio nesse momento de pandemia nesse momento aí muito reflexivo que todos nós estamos passando eu queria dizer que aposte na agricultura aposte no agronegócio porque nenhuma atividade econômica é tão importante de forma diária como alimentação e como agricultura e se tem uma cadeia um segmento que pode fazer a diferença para a sociedade para a humanidade é o setor agrícola é a alimentação porque consequentemente a gente vai estar gerando saúde vai estar gerando paz e vai estar provendo humanidade para as nações muito obrigado a todos por esse momento Nós que agradecemos Kleber Kleber Soares diretor do departamento de inovação do ministério da agricultura eu passo a palavra agora para a Amália Gorsari diretora executiva de biológicos da CropLife Brasil mais uma vez obrigado pela sua participação pelas pontuações que você trouxe aqui queria deixar esse espaço para que você traga as suas considerações sua mensagem para a nossa audiência Amália Perfeito obrigada na verdade eu queria passar a mensagem de que os produtos biológicos eles não devem mais ser vistos como alternativos e sim como essenciais e necessários dentro do manejo integrado de pragas e dizer que a indústria está comprometida a colocar no mercado produtos cada vez mais eficazes diferenciados e para a efetividade para a atividade da agricultura brasileira Muito bem Amália muito bem baita recado ou seja não são mais alternativas são essenciais quando a gente considera o manejo integrado de pragas realmente a utilização dos produtos biológicos dá um enriquecimento uma grande contribuição no campo isso está mais do que provado você frisa bem não são alternativas são produtos essenciais quando a gente observa todo o contexto obrigado mais uma vez Bartolomeu Brás prazer estar contigo novamente mais uma live mais uma transmissão aqui levando informação conteúdo para a nossa audiência para os nossos produtores de todo o país te agradeço e peço suas considerações sobre esse tema hoje agradeço patrônio agradeço ao Kleber Amália por mais essa live nós estamos virando artista aqui do canal rural colocando aí os pontos essenciais para um agro melhor e sempre tenho muito orgulho de falar do agro a gente tem buscado cada vez mais dar competitividade dentro da porteira dentro ali no sistema produtivo do produtor rural então o compromisso da ProSoja Brasil é esse é de levar é mecanismo e levar tecnologias que possam ser acessíveis aos produtores rurais e nós trabalhamos o biológico os bioinsumos como uma dessas principais alternativas para trazer competitividade aos produtores rurais do Brasil e eu cito aqui mais uma vez reconhecendo a capacidade de cada produtor rural brasileiro de produzir de enfrentar situações adversas climas enfim e mais ainda enfrentar o Covid-19 fazendo o espetáculo de uma das maiores safras do planeta fazendo o Brasil virar protagonistas em várias culturas eu cito a soja como exemplo não deixo sempre de citar e vejo que nós ainda temos muito a contribuir e quero deixar um dado muito importante aqui nesses primeiros trimestres onde praticamente a maioria dos estados teve o PIB caindo nós vimos alguns estados e cito como Goiás o meu estado de Goiás teve crescimento durante o Covid graças ao estado ter passado para o terceiro lugar da produção agrícola e crescido 18% ao ano no estado de Goiás imagina isso a nível de Brasil também nós chegamos a quase 2% desse crescimento e ajudou está ajudando o Brasil mais uma vez a sair de situações difíceis que tem encontrado então agradeço a todos os canais principalmente o canal rural por estar aqui batendo esse papo ou tirando dúvidas importantíssimas para um evento que é muito importante que é o bioinsumo então mais uma vez a ProSoja Brasil agradece ao canal rural nós que agradecemos a presença de todos vocês nossos convidados e claro a nossa audiência nosso público fiel sempre participando enviando mensagens contribuindo com dúvidas importantes também que foram aqui esclarecidas Bartolomeu Brás Amara Borsari Cleber obrigado mais uma vez pela participação de vocês uma ótima noite se cuidem até o nosso próximo encontro e você que nos acompanhou nessa live especial Projeto Conexão Brasília essa parceria do canal rural com a FPA muitíssimo obrigado pela sua audiência sua companhia sua participação aqui se cuidem fiquem bem e até o nosso próximo encontro boa noite e até o nosso próximo encontro